Música Hoje eu vim aqui falar com você iniciante Justamente você que está começando agora a correr Você que está pensando nesse negócio Pô, correr todo mundo corre é legal né Como é que eu faço para iniciar a corrida? É natural, não é natural, o que eu devo fazer? Bem, vou falar de quatro coisinhas simples Corrida é natural? De certa forma é natural sim Porém, o natural é o que a gente está habituado a fazer Se você não está habituado a correr Você vai praticamente correr como se estivesse caminhando mais rápido Isso não é corrida, tá? Então ponto inicial Aprenda que a corrida exige um movimento específico Você tem que entender o que é a corrida Tem que entender o movimento da corrida Que movimento você tem que aplicar para a corrida Você tem que criar essa consciência de como se movimentar Depois desse primeiro ponto da consciência do movimento De como se movimentar Você tem que entender que você precisa ter um corpo forte Para suportar o movimento durante a corrida Durante esse processo Você precisa fortalecer o seu corpo Para que ele com segurança consiga absorver os impactos que são gerados Que ele possa te dar o impulso necessário Para você se manter em movimento de forma saudável Esses dois pontos nos levam ao terceiro Que é justamente lembrando que Como o nosso corpo tem vários eixos Tem uma mobilidade grande A gente tem que trabalhar em conjunto esse corpo inteiro Para justamente movimentar de maneira mais eficiente e segura Eu tenho que coordenar o meu corpo Então eu tenho que ensinar a coordenar o meu corpo É o trabalho de braço e perna É a estabilização do quadril É a flexão e a extensão do quadril Como que vai se comportar tudo isso em conjunto durante o movimento É a questão da educação motora Desses três pontos onde você já visualizou Você aprendeu, você sentiu como se movimentar Aí a gente tem que pensar na progressão do seu treinamento O quanto você vai correr a cada dia Aonde você quer chegar Qual é o seu objetivo com a corrida Bom, meu objetivo é simplesmente chegar até o final da quadra Beleza, você tem um objetivo de chegar até o final da quadra Então você tem que começar a traçar metas Pequenas metas Para que você chegue de forma saudável até o final da quadra O que vai te exigir chegar até o final da quadra? Como você está hoje? Você consegue chegar até meia quadra? Você consegue chegar até um quarto da quadra? Então dentro disso você vai progredindo dentro do seu treinamento Você vai fazendo educação motora Você vai fortalecendo o seu corpo Você vai estar tendo conhecimento Mas você vai aplicando tudo isso de forma gradativa Num volume e uma intensidade de treinamento Para que você consiga atingir o seu objetivo Ter paciência e consciência Esse é o grande ponto na corrida para os iniciantes Você tem que ir aos poucos galgando Para que você vá progressivamente Crescendo o seu condicionamento Crescendo o seu fortalecimento E assim você vai ter uma corrida saudável E eficiente Porque desde o início Você pensou no que é fundamental para a corrida E aí Se inscreva no canal.